Eu acho que o ponto forte do curso, que eu achei assim, cara, que tá impecável. O curso em si, assim, você olha, é muito profissional, muito bem feito, todo o conteúdo. A parte de vídeo, o áudio dos vídeos é muito claro, você ouve tudo. As telas, você consegue enxergar perfeitamente tudo que tá acontecendo. Então, assim, cara, isso não tem nenhum problema, perfeito. No que diz, o curso em si, a plataforma e a didática, muito bom, perfeito. Um outro ponto que eu achei interessante foi que no final da parte de ferramentas, tem uma música que eles disponibilizaram pra um remix, que é uma música do Bunnies e do Enem. Então, é legal, é um material pro cara fazer um remix ali. Quando você tá estudando, você quer tudo, né? Você quer conhecer composição, você quer poder fazer umas harmonias legais, você quer mexer bem no software e, ao mesmo tempo, você quer criar seus próprios timbres. Você fica um pouco perdido, né? Você fica querendo conhecer um monte de coisa, mas você não sabe o que vai ser útil pra você no momento. Então, eu achei que o legal do curso, uma parte muito positiva, ele focou no que você tem que saber agora, não em tudo que você precisa saber. Porque no que ele passou nesse módulo inteiro, dá pra se fazer alguma coisa.